Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui nessa cidade de unicórnio, muito fofa, muito linda e muito colorida. Mas hoje o vídeo é respondendo perguntas polêmicas de inscritos. Então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assista até o final, porque, gente, vai ter muita pergunta polêmica que talvez muitos queiram saber, muitos queiram saber. Então, vamos lá! Bom, gente, a primeira pergunta aqui é da Kuti e Marta. E ela mandou, já quisesse acabar o canal por comentários maus em relação a ti? Bom, gente, olha, acabar, acabar o canal, talvez não. Depende, tem uma outra história que eu vou contar durante o vídeo. Então, pessoal, assim, para quem não sabe, no meu canal antigo, lá nos anos antigos, 2014, por aí, eu tive um canal antigo, mas não era um canal, assim, tipo, que nem esse meu, sabe? Era um canal, assim, aleatório. Aí eu postava vídeo, daí umas pessoas vieram me xingar, assim, dizendo que a minha voz era feia, que eu era irritante e blá, blá, blá. Que é discurso de ódio de sempre. Aí, tipo, como eu era muito criança naquela época, eu tinha quantos anos? Dez? Nove? Sei lá. Aí, tipo, eu acabei terminando esse canal. Na verdade, eu nem terminei, né? Ah, eu terminei sim, esquece. Então, eu terminei esse canal. Aí, quando eu criei esse meu, até se vocês forem ver os vídeos antigos desse canal, eu não falava, tipo, eu só ia digitando, assim, por causa... Porque eu tinha medo de virem mais haters, assim, pra falar mal, sabe? Da minha voz. Mas depois eu fui começando a gravar com a voz, daí foi dando tudo certo. E é isso. E, pessoal, nunca deixe que alguém que comenta coisas ruins pra vocês, deixaram vocês acabar o canal de vocês, tá bom, gente? Essa é a dica. Galera, a próxima pergunta é da Sofia Moreira 27. Já ficaste chateada com algum youtuber? Sim, gente. Essa resposta é sim. Bom, eu não vou falar quem são os youtubers. Eu não sei. Um deles é bem conhecido e o outro, mais ou menos. Então, gente, eu não gosto... Quer dizer, eu não... Atualmente, eu não tenho nada contra, né? Mas essa pessoa falou de mim. Então, tipo, ela falou, tipo, umas coisas lá do meu grupo. Ela começou a espalhar para outras pessoas, gente. Então, por isso que eu fiquei muito chateada com essa pessoa. Mas, olha, eu desculpo essa pessoa. Mesmo assim, sei lá, eu já fiquei chateada com essa pessoa. Enfim, eu não vou falar o nome dessa pessoa. Por que eu não posso falar o nome dessa pessoa? Vamos para a próxima? Bom, gente, a próxima pergunta aqui é da Emily Cruz, YouTube. Ela perguntou, você já colou na prova? Gente, olha, assim, colar, colada, eu não colei. É, tipo assim, né? Mas um dia, a professora saiu da sala. Aí eu fui lá e dei uma olhadinha no caderno. Tipo, durante a prova, ela saiu da sala. Mas não foi só ela, foi todo mundo que olhou. Então, não tem nada a ver com isso. Então, pessoal, essa é a minha resposta. Então, vamos lá para a próxima. Galera, vamos lá para a próxima, que é da Rafa Tui. Rafa Tui, algo assim. Tem alguém youtuber que você não goste? Se sim, qual? Bom, gente, atualmente, assim, eu não tenho nada contra ninguém, sabe? Tipo, eu sou uma panda da paz. Mas até uns tempos atrás eu tinha uns rolos. Mas atualmente eu gosto de todo mundo. E, sei lá, prefiro ficar na paz. Na paz de pandas. Porque pandas são da paz, né? Hashtag pandas da paz. E é isso, pessoal. Eu não tenho nada contra ninguém. Gosto de todo mundo. Gente, a próxima pergunta é da Valen Xavier, que é, tipo, muita. Mas muita gente me perguntou, que é, você já perdeu o bebê? Olha a lágrima aqui escorrendo do meu olho, gente. Olha, eu não perdi o bebê ainda, porque eu sou um neném. Eu não posso fazer essas coisas, né? Tipo, quando eu não faço essas coisas. Brincadeira. Enfim, respondendo a pergunta, a resposta é não. Eu não perdi o bebê. Bom, galera, essa próxima pergunta não é tão polêmica. Mas, tipo, muita gente me pergunta, então eu vou responder. Por que você não faz mais sorteios de Robux no canal? Então, gente, eu não tenho feito mais sorteios de Robux, que nem eu fazia antigamente. Por conta que muitas pessoas ficavam chateadas, que não ganharam. E porque também teve uma época que estavam falando que ia banir pessoas que doassem Robux no Roblox. Então, como é muita gente agora no canal, não é que nem antigamente, que era mil pessoas, quinhentos. Então, eu não faço mais sorteio pra não ficar ruim, né? Tipo, vai lá, um ganha, daí todo mundo, o resto fica triste. Então, eu prefiro não fazer por enquanto. Gente, a próxima pergunta é da Carolina. CC, ela mandou, já usou hack no Roblox? Olha, gente, eu não sei hackear, eu nunca usei hack. Olha, quem deve se eu soubesse hackear? Seria super legal, né? Eu queria ter um hack que era de voar, que uma amiga minha, ela tinha, ela saia voando por tudo que é canto, gente. Tipo, nesse mapa aqui não tem como voar, mas ela saia voando, enfim. Então, seria legal, né? Mas, não tem como, porque o Roblox não permite. E por que? Eu não sei. E agora, vamos para a última pergunta, que eu acho que foi a mais mandada. Que é pelo... Eu vou pegar aquela que o Léo mandou, que é... Você ainda está namorando o Gianblox? Ai, estou me afogando aqui. A resposta, gente, é sim. Para quem não sabe, é sim a resposta. Enfim, só que eu não tenho falado muito por questão de privacidade e tal. Mas, sim, a gente ainda está namorando. E, pessoal, é por aqui, neste laguinho aqui. Isso aqui é um lago? Eu não sei. Então, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. É isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram. É arroba natachapando oficial. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui.